Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E nós estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje mano, hoje é o dia que eu vou entrar de férias no caso, tirar os 15 dias de férias que eu tinha falado com vocês E hoje eu estou aqui com o meu golpe né mano, o MK7 aí, GTI que eu vou estar indo lá na oficina agora Estar trocando as peças dele galera, desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo mano Você que está assistindo pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom galera, hoje eu vou ir lá na oficina mano, para estar trocando o para-choque dianteiro, tanto o traseiro mano Vou trocar os dois para-choques aí do carro, para ficar mais de boa e de lá cara, minhas malas já estão até aqui no porta-malas aí do carro Eu vou estar indo lá para a casa do Lucas, entendeu? Vou estar indo lá para a casa do Lucas Ontem eu dei um rolê com o Lucas galera, de moto, aqui em Los Santos, eu estava lá em Paletobay Aí eu fui e dei um rolê de moto com o Lucas, a gente conversou bastante, dei uns rolê aí pela cidade E se você não viu esse vídeo mano, o link do vídeo vai estar aí na descrição galera, aí na descrição desse vídeo aqui, entendeu? Clica aí, vai lá e assiste esse vídeo aí, está lá no canal do Lucas, que ficou muito top mano, esse rolê nosso O Richard passou mal e tal, como vocês sabem o Lucas e o Richard são meus primos galera E por isso que eu dei essa amizade com eles aí mano E agora que eu estou entrando de férias, estou indo lá para a casa do Lucas galera Vou ficar uns dias lá na casa do Lucas e nós vamos galera, não vou ficar só na casa do Lucas, é claro né É porque eu já conversei com o cara aí, já aluguei um Havan, entendeu? Para estar buscando a gente A gente vai dar um rolê galera, e para estar fazendo aquela trilha de bike né, de bicicleta que eu tinha comentado com vocês cara Não vai ser hoje né, mas já que no, eu acho que já no próximo episódio a gente já vai estar fazendo a trilha aí Cara mano, esses malucos aqui estão muito lentos ó, vontade de cortar os três de uma vez Só que aqui está em uma área que não pode ultrapassar Vamos gente Ó para você ver, a gente tem que parar porque os caras não aceleram mano, agora dois viraram Só sobrou esse daqui, esse daqui eu vou cortar ele assim mano ó Não façam isso não galera, não pode ultrapassar nem curva, beleza? Eu que sou um cara muito irresponsável e estou fazendo isso aqui Eu já, galera, eu conversei com o cara, entendeu? O lugar que a gente vai Lá tem, opa, você viu o que a caminhonete fez ali? Ameaçou jogar para essa pista aqui mano O lugar que nós vamos cara, é Tem um local lá para a gente alugar as bicicletas né mano Aí nós vamos alugar a van para levar a gente e chegar lá a gente vai alugar as bicicletas E a gente está fazendo uma trilha, a gente vai acampar lá galera Vai ficar show de bola o local lá então, beleza? Então aguardem aí cara, que a gente vai fazer uma trilha top de bicicleta Já olhei aqui, tem umas montanhas bem top que tem uns caminhos assim, umas trilhazinhas top para a gente estar fazendo Vou ter que estar passando no posto de gasolinas agora mano, porque olha lá ó O carro está na reserva mano, o carro está na reserva Esses dias eu tive que sair com ele e aí ficou foda né mano, acabei com a gasolina do carro toda Deixei o carro na reserva Mas está tranquilo galera Olha o tamanho da roda desse No caso era para ser um Fusca né, está mais para um Jeep por causa dessas rodas grandes dele aí Só que ele não anda nada mano O cara não acelera, está com medo de pisar e quebrar o acelerador Só pode Olha aqui ó, outra aqui, outra tartaruga aqui Vou cortar ela também mano Tem um posto de gasolina ali galera ó, à esquerda Vou virar à esquerda aqui né E está abastecendo o meu carro cara A gasolina aqui é mais cara entendeu, só que não vai dar tempo de eu ir lá naquele posto Que eu gosto de abastecer lá não, porque lá está muito longe Está uns 3km daqui ainda E eu acho que não dá para chegar lá com essa gasolina que a gente está aqui Cara, olha a lentidão desses malucos aqui ó Como vocês estão vendo aí, o carro está cheio de poeira cara Esses dias eu tive que dar uma volta com ele ali, ele sujou muito Caraca, tem um caminhão aqui, tem um carro Vou esperar eles saírem aí galera, para mim está abastecendo E assim que eu abastecer, eu volto aqui, beleza? Beleza galera, já abasteci aqui meu carro mano Agora eu vou estar indo lá para a oficina para estar trocando os para-choques dele Agora eu nem sei que horas que é agora, mas deixa eu olhar aqui 11h56 galera, 11h56 Eu saí lá de casa eram as 10h30 por aí Vamos embora então né, vai maluco, acelera Cara, para o carro praticamente mano Mas está de boa, nós já estamos aqui na rua da oficina e já está tranquilo cara Amanhã é dia do Diego começar aqui né Para quem não viu o último episódio O Diego é o funcionário que eu contratei para estar ajudando o João Marcos aqui galera E ele vai começar a trabalhar amanhã cara Foi ontem que eu contratei ele O cara firmeza, o cara parece ser muita gente boa Vamos ver né Opa, ó, viram? Falta de atenção do cara ali ó Caraca o pé daquele cara ali mano Que a preferência é de quem está indo ó Ele não, ó, a velocidade do ciclista Ele não pode estar virando assim Quando tiver um carro vindo, entendeu? Do lado oposto, alguma coisa assim não Ele que estava errado cara Opa, o que está acontecendo ali ó O cara parece que roubou o outro ali hein galera Parece que roubou ali hein Deixa embora mano Chegamos aqui ó E aí João, beleza mano? Aí galera, tranquilo Nós já chegamos aqui na oficina Agora eu vou estar trocando esse para-choque dianteiro aqui Como eu disse para vocês Eu não sou muito fã desse detalhe aqui do GTI Vou estar tirando isso Para ficar mais basicão E vou estar trocando o para-choque traseiro Mano, o que é né O para-choque traseiro aqui Para ficar bem top E eu comprei um jogo de rodas top de linha também para o carro Galera, vocês vão ver na hora que eu terminar E vou colocar um insufilme aqui mais escuro Bem escuro mesmo, igual o do teto assim ó Aqui nos vídeos, beleza? Então aguardem aí cara Que assim que eu terminar de mexer no carro aqui Não vai demorar muito Eu devo ter terminado aqui umas 3 horas Eu volto para a gente estar indo lá para a casa do Lucas Beleza? Aguardem aí galera Tranquilo galera Já voltamos aqui mano E o golpe já está pronto Agora eu já estou pronto para ir lá para a casa do Lucas Cara Vou mostrar vocês aqui como que ficou Daqui já dá para vocês ver que deu uma diferença enorme né cara Enorme ó Não, vou mostrar vocês lá fora que está mais claro Ô João O Diego está aí amanhã, beleza? Amanhã ele está aí Só você aguardar aí Beleza? Tamo junto cara Cuidado com ele aí hein cara O cara é novato Ajuda ele aí nas coisas que ele precisar Beleza galera Já vamos sair aqui ó Eita O coiote ali Para mim está mostrando aqui ó Galera O ruim Não atrapalhou tanto Tanto não Mas dá para vocês ver que deu uma Diminuída na nossa visibilidade lá para fora né Mas está tranquilo isso aí Isso aí não tem nada de mais não Deixa eu fechar a porta do carro Para vocês verem como que ficou galera Olha aqui ó Aqui de trás já dá para vocês verem aí ó Que eu troquei os para-choques do carro O traseiro e o dianteiro Mano ficou Nossa cara Ficou show de bola Eu gostei muito desse traseiro aqui Eu particularmente gostei para caramba Aqui ó Já dá para vocês perceberem mano Que eu é Troquei as rodas Essas aqui são as rodas que eu comprei para vocês E pintei aí novamente as faixinhas aí do pneu Pintei de branco em cima E vermelho embaixo Como é uma roda né cara Um círculo A gente não sabe o que é vermelho Qual que é o de cima e qual que é o de baixo Mas está tranquilo galera Coloquei uma fitinha azul florescente aí Para ficar show de bola E aqui na frente eu também troquei o para-choque dianteiro galera Para sumir com aquela lista vermelha aí Do GTI Que eu não gostei daquilo não mano Achei muito feio E assim cara O Golf para mim ficou perfeito Perfeito cara Tá muito lindo Ficou muito lindo o Golf galera Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do Golf Para eu estar sabendo aqui se vocês gostaram ou não cara Agora eu vou estar indo lá para a casa do Lucas mano Porque como eu disse a vocês Eu vou para lá né A gente vai sair de lá no dia que a gente for acampar Agora são aí ó 4h56 Daqui a pouco é 5 horas da tarde E eu demorei um pouquinho a mais do esperado cara Mas está tranquilo Chegou uma moto ali para a gente estar trocando o óleo dela Nós trocamos o óleo aí E não deu nada não Você viu cara Eu gostei muito desse carro cara 40 Nós estamos a 40 km por hora aqui Ele é bem confortável Só que tem uma lisma na frente da gente aí Que está mais lenta ainda cara Vamos maluco Ah até que enfim Pelo amor de Deus A gente Eita Olha para você ver Ele vai virar aqui Certeza Certeza que ele vai virar Ah ele não virou não É porque o outro cara ali ia passar mano Mas está tranquilo Vamos embora para lá galera A gente para a gente Eita Não vi o caminhão cara Para a gente estar indo lá para a casa do Lucas Para a gente estar indo acampar mais tarde Vambora cara Vambora Vambora maluco Chegando lá na casa do Lucas Mano Eu vou ver se ele já arruma alguma coisa para mim Que está comendo Que eu estou com fome Galera Como vocês viram aí Eita Cara Está vindo galera A preferência é de quem está indo Mano Se você for virar Você tem que esperar Cara Nossa velho Que isso Eu fico nervoso demais Com esses caras Como vocês puderam ver Eu saí lá de casa Mano O almoço Entendeu Eu não tinha almoçado Ainda Só tinha tomado um café Eu mesmo acordei Era 10 horas Eu estava na intenção de vir aqui para a oficina mais cedo Mas eu acordei 10 horas Eu saí lá de casa 10 e meia Por aí Só deu tempo de tomar um café Olha que cara Isso que é uma ultrapassagem legal galera Isso que é uma ultrapassagem top Poder acelerar o carro 90 km por hora 98 100 101 103 110 Caraca moleque Eita Vamos reduzir aqui Porque aqui já é prejuízo para a gente Está em uma curva aqui Só que esse cara está molentão Mano Aqui pode ultrapassar ainda Aí beleza galera Já estamos chegando galera É nessa cidadezinha aqui Que o Lucas mora Como vocês já sabem Cara Aquele rolê ontem Me ajudou a esfriar a mente também Eu e o Lucas A gente conversou bastante A gente foi Parou na lanchoe Ele tinha ido resolver um negócio no advogado lá Mas parece que já deu tudo certinho Ele alugou um lava jato para ele Mas o Richard está trabalhando Agora eles vão conseguir o dinheiro deles de boa Que eu acho que eles estavam desempregados Não sei nem como eles alugaram a casa mano Mas está tranquilo né Os caras são muita gente boa São meus primos Eu gosto pra caramba dele galera Então vamos lá né cara Estamos chegando aqui na casa dele Já só tem um alisma na nossa frente Que não acelera esse carro dele Está dançando lá Vai maluco Vai maluco Olha o cara Está me xingando ainda Está me xingando Daqui eu estou escutando ele gritar Vou cortar ele Cortar ele Que eu não tenho paciência não Tem uma fazenda aqui Bem grande nessa cidade Cara O vidro encheu de poeira mano É porque essas lábios aqui Olha pra você ver como que ele está Está cheio de poeira velho Cortar aqui galera Que eu saio lá por trás Não sei porque eu não gosto de passar ali por baixo Não gosto Não gosto mesmo Porque eu mexi no gol galera Um golzinho GTI Quadradinho Não sei se vocês lembram E num voyage aqui Pra essa cidade aqui E toda vez que eu passo ali Os caras me perguntam Alguma coisa mano Pede pra me dar uma olhada no carro deles E eu não gosto Mesmo na casa do Lucas Estando perto ali Eu passando por aqui Eles não veem eu chegando Entendeu Porque se eles me veem mano Eles já me chamam Vem cá Dá uma olhada aqui pra mim Meu carro está assim Assim assado e tal Aí eu tenho que ir lá né Porque os caras foram meu cliente Eu vou lá e dou uma olhada pra eles Mas eu não gosto de ficar fazendo isso Cara Está muito trabalho Eita Viu o animal galera Deve ser dessa fazenda aí Deve que ir até aquela fazenda Olha lá A velocidade que ele correu Está tranquilo mano A gente só tem que ter mais atenção Com esses animais aí Porque os irresponsáveis Os donos deles Não falam nada Aqui galera Chegamos aqui Olha lá Viu Olha lá Quase atropelou o coiotinho mano Chegamos aqui galera Tem uma moto parada aqui Na casa do Lucas Ah deve ser parente Esse cara aí Deve estar esperando ele Alguma coisa assim Eu vou estar parando o carro aqui Tranquilo E vou estar saindo aqui mano Eita Que isso cara Eu tropecei Ai O que que eu embolei aqui mano Tropecei aqui Alguma coisa E cair galera Eu embolei Foi no meu pé mesmo Tranquilo cara Olha aqui galera Olha como que a roda do carro Sujou mano O carro ficou bem sujo aí Mas está tranquilo né cara Agora eu vou chamar o Lucas ali Esse senhor também Deve estar esperando Deve ser algum conhecido Eu não sei Está chamando o Lucas ali Para a gente Para mim está entrando Guardando o carro Mas ali Olha lá A moto dele deve estar lá dentro aqui Porque aqui tem uma portinha Ele deve guardar ela aí É uma garagem mesmo Tranquilo galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui mano Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não se esqueçam aí De estar deixando o like Para estar fortalecendo o canal Mano Você que está assistindo Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Ui Tchau 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 Tchau